Música Trabalho, sempre escutei, homem tem que ser trabalhador Desde pequeno sonhei com o mundo com menos dor Comecei a trabalhar e logo percebi O meu salário não valia o meu esforço por ali Sempre meu salário acaba antes de eu sorrir Muitas vezes acaba logo depois de cair Volta a enfrentar o mês Esse é o sistema criado Se trabalho todo dia como melhorar o meu estado Estou aprisionado por moedinhas Que me fazem sair cedo de casa e só voltar bem a noitinha Me faz ter um dia ruim, ter que ouvir reclamação No trabalho que eu faço é errado Mas o meu salário não é não Será se eu tenho razão? Cinco pão de queijo numa padaria é dezão O salário mínimo por dia? Quarentão Tu trabalha pra comer quantos pão? Isso sim revolta uma nação Que pra tentar fugir é mais um ladrão Que lhe promete armas em suas mãos Se isso realmente acontecer Coitado do meu patrão Por isso eu tenho que dizer Ele não E pra sua concorrência também não Devolve o país pozinho nos vamos todos nós viver em comunhão Talvez a solução seja uma verdadeira religião Onde o que importa é o seu bem-estar E não o dízimo que você irá dar A sociedade não será mais um lugar de trabalhar E sim de ter fé e poder sonhar Sem esse de falso messias Ou esses pregadores de ilusão Que preferem ver seu fiel sem comer Pra ter o dinheiro deles em sua mão O mundo já perdeu a razão E todos nós estamos perdidos Se vamos ter que trabalhar Que seja pra mudar isso Poeta no século errado Eu precisava me despedir Ficar desnuda Entrar em contato com meu silêncio Com o vazio E assim perceber Que é que eu ouviria Eu precisei perceber Cada sospira Compreender o que te disser E acertar os batimentos Para poder seguir Eu quis o contato com as minhas verdades Com as crenças e valores Que me conduziram Para quem sabe Poder desconstruir E extirpar alguns Jogar fora o excesso O tóxico Ou a mais Não precisei rasgar a pele Nem ter a alma sangrando Não foi necessário Raspar de paz Apenas retenci no tempo E no espaço As possibilidades E escolhas assumidas Aceitei carinhosamente Cada novela Sem culpa Sem dores Sem mentiras Agradeci-lhe aos passos dados Reverendei ao passado Dei as costas e partindo E que venha o dever Sem algenas Sem gessos Sem aprisionamentos Livre para assumir Sem medo Que nem sou Entre aspas O gigante dos meus sonhos Nenhuma mão Dos meus pesadores Feche aspas Foi isso Era uma vez Uma sombra Longínqua De quem foram Ou de quem são Assombração Míope E concreta Extremamente América Neblina É o que vejo De baixo Para cima E que o sante Nos ajude Rude Quase não há luz Em como somos De fato O mundo é um lugar Que nunca fomos O que pensa de mim Ou o que pensar de mim Cão Criado Executado Produzido Em um ponto nascido Definido E nomeado No tempo regrado Antes de tudo Enquadrado Com um destino traçado Em Cena São Só sei Que foi assim O que é Quem sabe Vão me dizer Desordenar Corroer Caracterizar E assismo E vender No social Parece ser O problema Essencial E se ninguém Vai ser do bem Bom Tentemos ser menos Mãos Porém eles Eles não são Mais como os pais Contra a mãe Ou a si Claramente quem fui Exorcizado de mim Latino Não Quem sou Você Quem sabe Juntos Sãos Serões Para sempre Movimento Em obra constante Vivo Vivo E vivência Assim Em essência Renascer É criar E ser Executar Produzir Testemunhar A ti E ao mundo Que are em mim O nome é Pensamentos De Sísifo Sísifo Sobe Montanha Acima Para ver A pedra Escorregar Novamente Normalidade Todo dia Que agora É uma dor Indiferente Poderia Desejar Que a pedra Esmagasse Que um raio O atingisse Desejaria Que o sofrimento Se abreviasse E a morte O ungisse A angústia Do cotidiano Um futuro Sem possibilidade De ser O que queria Respirar O desejo Profano De soprar A faísca Final Da chama Que finda O amanhecer E entardecer Do dia O esforço Demasiado A mudança Do clima Não importa Qual seja O argumento Usado A vida É um fardo Quais outras Vidas Poderiam Ser melhores Não sabe Conhecia-se Somente Aquela Quais outras Dores Poderiam Ser piores Não sabe É suficiente Esta O sentido Esgotou-se Compreensão E palavras Uma mudança Não daria Conta Deste presente As esperanças Não têm Asas Que acompanham Coração Ausente A chuva Que cai O pássaro Que canta A frente A despedida É clara Neste lugar Onde já Foi Pertencente Mas hoje Já não Esconde As máculas Quem é você Perante a sociedade Do espetáculo Alguém Que não te conhece Alguém Que nem se conhece Alguém Que foi redesenhado Alguém Que foi moldado Alguém Que se esbarra E se machuca Mas também Alguém Que agride E ofende Alguém Que não se assume E alguém Que não se afeta Alguém Golofote Alguém Desconhecido Nesse mundo De muitos Alguém Eu só sou Mais um alguém Querendo a autenticidade De alguém Ainda silenciada No seu Desconhecido Alguém 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 I've come to talk Alguém 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 Se transforme Alguém Alguém A alma Amém. 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 Amém.